Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Hertal e neste segundo capítulo veremos um pouco da história do maracatu, uma dança tipicamente brasileira com um ritmo sensacional. Logo em seguida, vamos traduzir o seu ritmo básico para aplicá-lo à bateria. Vem comigo? Bora lá! Música Estrela brilhante é nação germana Patrimônio cultural brasileiro, o maracatu é uma dança de nosso folclore que herdou forte influência dos povos indígenas que aqui viviam e também dos africanos. Surgido em meados do século XVIII na região nordeste de nosso país, mais precisamente no estado de Pernambuco, o maracatu fez sua morada nas cidades de Nazaré da Mata, Igarassu, Recife e Olinda. Possui duas vertentes distintas, o maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque solto, e o maracatu nação, ou de baque virado. Essas duas tradições possuem características bem específicas. O maracatu rural, por exemplo, nasceu nos canaviais das fazendas produtoras de açúcar do interior pernambucano. Ali, em meio à labuta, os trabalhadores cantavam versos, muitos desses improvisados, e aos finais de tarde após o trabalho, se reuniam para batucar. Quanto ao maracatu nação, este surgiu nas senzalas e terreiros de Candomblé de Pernambuco. Teve como influência as cerimônias de coroação dos reis do Congo, nos séculos XVII e XVIII. Tudo isso misturado a um grande sincretismo religioso, uma forma velada de se prestar culto aos seus orixás. Há ainda outras características existentes que diferem segundo a corrente de maracatu. Questões como, por exemplo, as vestimentas utilizadas, os ritmos executados, os instrumentos musicais e os assuntos abordados são bem peculiares a cada estilo. São personagens do maracatu o rei, rainha, príncipe, princesa, dama, valete, catita, mestre caboclo, mestre de apito, caboclo de lança, baianas, bandeirista e muitos outros. No passado, apenas homens podiam brincar o maracatu, já que eram comuns brigas entre grupos rivais do interior quando estes se encontravam, omitindo-se de cumprir alguns dos rituais de cordialidade estabelecidos. Hoje, a briga que existe é apenas para se tornar o maracatu cada vez mais conhecido no mundo. Foi somente a partir dos anos 70 que passaram a ser aceitas mulheres nos grupos de maracatu, o que trouxe ainda mais riqueza a esta arte, que atualmente é mais festejada durante o carnaval. Dos instrumentos musicais, os mais comumente encontrados são a alfaia, tarol, ganzá, xequerê, cuíca, gonguê ou agogô, e também instrumentos de sopro, como o trompete. Destes, possivelmente o que mais chama a atenção é a alfaia, um grande tambor responsável pelo som grave e pela marcação pesada que vemos no maracatu na ação. Então, vamos lá, pessoal! Nós vimos que existem dois tipos de maracatu, o maracatu na ação e o maracatu rural. A levada que eu vou passar para vocês corresponde à do maracatu na ação, que é bem diferente da levada do maracatu rural, ok? De uma maneira geral, o maracatu é uma dança de compasso quaternário, ou seja, de quatro tempos, onde sempre se conta um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim por diante. Vamos começar pela caixa. Com as duas mãos, vamos tocar alternadamente, começando com a mão esquerda, nos tempos um, dois, três, quatro. E nas subdivisões I e A, dessa forma. Feito isso, nas subdivisões I, vamos forçar com a mão direita a ponta da baqueta contra a pele da caixa, permitindo que ela quique algumas vezes até tocarmos a próxima nota, que se encontra na subdivisão E. Assim. A essa técnica de deixarmos a baqueta quicar percebendo outra nota, chamamos drag, que tem como tradução arrastar. arrastar é um tipo de rudimento muito comum para instrumentos de percussão, de forma que vale a pena estudá-lo bastante, ok? Agora, vamos adicionar o hi-hat com o pé esquerdo marcando nas subdivisões E. Assim. E por fim, vamos adicionar a essa brincadeira toda o bumbo, que faz o papel das alfaias presentes no maracatu. O bumbo vai entrar no primeiro tempo e nas subdivisões I, do segundo, terceiro e quarto tempos. Acompanhe o exemplo abaixo. Agora vai uma dica. Para conseguirmos simular melhor o peso do som do maracatu, seria legal acentuarmos o bumbo e também a caixa nos momentos em que essas duas peças se encontram. Isso vai dar um swing a mais na nossa levada. Saquem só! E agora vocês já sabem. É hora de estudar com o auxílio de um metrônomo. Vamos estudar de 50 a 90 BPM, ou seja, 90 batidas por minuto. Vamos estudar com o auxílio de um metrônomo. Vamos estudar com o auxílio de um metrônomo. E é isso aí, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil e caso tenha, deixem aquele joinha. Um grande abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!